Eu não acredito! Não acredito! Saiam da minha casa imediatamente! Maledeto! Põe-se daqui pra fora já! Ora, essa é boa! Desgraciado vilão fofoquero! Vava! Imagina ser minha desdêmona! Minha linda demoninha! Iria me atraísoar desse modo! Ela não faria isso! Ou faria? Não, 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 não! Claro que não! Uma menina tão recatada, tão ajuizada, Tô matada, o velho pai! S'interessar por aquela azeitona Disfarçada de general? Nunca! Será? Uma pétala de rosa Criada por um delô Com todo o meu afeto? Filha ingrata! Desdêmona! É assim que retribuí A todo aquele dinheiro Que gastei com sua educação primorosa Nas melhores escolas de Veneza? Dinheiro árduo, é? Concebido às custas De estratégias E trambiques fatigosos Exaustivos Desdêmona! Mas onde diabos se meteu essa menina? Se ela pensa que vai me trair Se entregando aquele... 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 Aquele generalzinho mouro Está muito enganada, ouviu? Muito enganada! E não esqueça de devolver o lenço Quando parar de chorar É de estimação! Ahhhh Ahhhhh! 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 Humm... Ahhhhh! Por que chora, senhora? Ai, Iago, meu marilhão grosso, não me confide. Só porque eu tentei ajudar o nosso filho do Cássio, ele se enfureceu e me distraram. Não fique triste, senhora, ele deve estar assim, porque sabe que não é mais o dono do próprio coração, pois a senhora o roubou. É, mas isso não justifica suas grosserias. Claro que não, mas compreenda, as responsabilidades de um general são grandes e a constante tensão o descontrola. E o que eu tenho a ver com isso, hein? É natural que ele desabate com a única pessoa capaz de compreendê-lo no momento desses. É, Iago, acho que você tem razão. Cuidado, mamorada! O meu chapéu sumiu. Sumiu? O pior é que eu não sei o que fazia para ajudar Cássio. Ora, Destemona, deixa esse assunto por minha conta, eu cuidarei disso. Ah, acha que conseguirá fazer o atelido voltar atrás? Mas é claro! Ai, obrigada, Iago! Ai, obrigada. Até logo, Destemona. Tchau, gente! Obrigado.